Em jogo adiantado da terceira rodada na semana passada, Red Bull Brasil e Santo André empataram em 1x1 em Campinas. Hoje, terça-feira, às 7h15 da noite, em Mirassol, tem Mirassol e Linense. Em Araraquara, às 9h30 da noite, é a vez de Ferroviária e Aldax. Amanhã, quarta-feira, às 5h da tarde, tem Clássico Regional em Itu, Ituano e São Bento. A Ponte Preta vai a Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo no Santa Cruz, às 7h30 da noite. No mesmo horário, na Arena Corinthians, o Corinthians tenta se recuperar da última derrota, enfrentando o Novo Horizontino. E às 9h45 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e São Paulo. A rodada se encerra na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, no Allianz Parque, quando o Palmeiras recebe o São Bernardo. A rodada se encerra na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, é a vez de Ferroviária e Aldax.